de Auschwitz. A vida de Mengele e as terríveis experiências que ele realizou com prisioneiros nos tempos do nazismo são o tema do programa de hoje da série Os Comparsas de Hitler. Antes de assistir o documentário, vamos ouvir um historiador que conheceu o carrasco nazista e lembrar a história da ossada encontrada em São Paulo nos anos 80. Josef Mengele foi o criminoso nazista mais procurado do mundo. Conseguiu escapar da caçada. Em 1985, uma equipe de legistas brasileiros atestou que era dele a ossada encontrada no cemitério de Embu, na Grande São Paulo. Oficialmente, o que se sabe é que Mengele usava a identidade de Wolfgang Gerhard quando morreu em 79 no litoral de São Paulo. Mas o historiador Ben Abraham, um sobrevivente do Holocausto, nunca se convenceu. Ele tinha visto Josef Mengele no campo de concentração de Auschwitz. Quando eu cheguei a Auschwitz, em agosto de 1944, eu passei na frente dele quando ele selecionava pessoas ou para morte ou para trabalhos forçados. Uma fração de segundos eu encarei o olhar dele e quando eu vi a fotografia do suposto Mengele nos jornais e nos noticiários, eu disse para minha esposa, não se trata do Mengele, esse homem não é Mengele. E comecei a pesquisar. Ben Abraham pesquisou muito, fez viagens à Alemanha e até hoje afirma que a história do carrasco Josef Mengele é outra. Ele morreu em 92 nos Estados Unidos. Seu corpo foi cremado e as cinzas espalhadas a quatro ventos, para não deixar vestígio. O historiador acredita que os ossos enviados à Inglaterra em 92 para o exame de DNA que confirmou o laudo dos peritos brasileiros foram trocados pelos de um irmão do carrasco nazista. Eu fui para a Alemanha para verificar e de fato fizeram reforma no túmulo da família do Mengele meses antes que foi enviado o osso para o Dr. Jefferson. Quem tramava isso foi o serviço secreto dos Estados Unidos, porque inexplicávelmente, ele foi preso em 46, um ano depois que terminou a guerra, ele foi preso inexplicávelmente e foi solto. Ele podia também servir para os americanos com suas experiências, portanto foi solto. Agora, quanto preço pela sua cabeça subiu para 7 milhões de dólares, ele não podia se sentir seguro em parte de ninguém, até por mais dos seus mais próximos familiares ou amigos. O professor Daniel Romero Munhoz, que assinou o laudo sobre a ossada de Josef Mengele, diz que a ossada foi comparada com os dados do dossiê militar de Mengele enviados ao Brasil pelo Ministério da Justiça dos Estados Unidos. As coincidências encontradas indicavam ser altamente provável que fosse o Josef Mengele. Por outro lado, nós não encontramos nenhuma discordância. Pesquisamos para ver se encontramos algum dado que não concordasse e não encontramos. O que torna, portanto, altamente improvável ser outra pessoa. Para o legista, não existe qualquer dúvida sobre a identificação da ossada de um dos mais cruéis carrascos nazistas. Nós mostramos provas. Quem examinar estas provas, tendo conhecimento de como estas provas são feitas e como é que foram feitas, tem certeza que não discordará das conclusões a que nós chegamos. Nem mesmo a certeza do perito Daniel Munhoz convence Ben Abraham. A versão dele para a história de Mengele foi mostrada recentemente num documentário da TV israelense. Prevalecendo a minha teoria desde o início, que se tratava de uma farsa, me colocou como homem realizado. Apesar que seria mais realizado, em caso que Mengele poderia ser levado às barras de tribunais, para que o mundo ouvisse das suas palavras as atrocidades que ele praticou durante a terceira live. Fique agora com o documentário Os Comparsas de Hitler. Mengele, o médico da morte. Fique agora com o documentário. Fique agora com o documentário. Fique agora com o documentário. As crianças de Auschwitz, minhas cobalhas, dizia o Dr. Mengele. Apenas obceitos para experiências. O Dr. Mengele nunca foi pego. Mas a lembrança de seus crimes sempre o atormentou. Medo de ser descoberto. É este o médico da morte de Auschwitz. Medo de ser descoberto. 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 Josef Mengele nasceu em Ginzburg, no Danúbio, em 1911. Era uma criança bem comportada. Seu pai tinha dinheiro. Era fabricante de máquinas agrícolas. O filho tinha consciência dos seus estátuos. Era um bom vivó. No Café Mader, o ponto de encontro em Ginzburg, ele passava o tempo mais interessado na vida social do que em política. Este homem mudou tudo isso. Hitler era o ídolo da família Munger. Logicamente também porque prometeu apoiar os fazendeiros alemães, de quem seu pai dependia. Mas Josef não queria herdar o negócio do pai. Queria vencer sozinho. Na Universidade de Munique, Josef Mengele sonhava ser um médico e pesquisador famoso. A loucura racista de Hitler era novidade para ele, mas aceitável no meio científico. Seu campo de estudo, a antropologia. Ele pretendia obter prova oficial de que todas as raças não-arianas eram inferiores. Doutrina básica da ideologia nazista. E sua própria imoralidade. Ele viria parar aqui, onde seus sonhos seriam realizados. Em Frankfurt, o jovem doutor ajudou a desenvolver o conceito médico de Ariane. Como assistente do geneticista extremamente dedicado, o professor Otmar von Verschür. E serviu de instrumento voluntário para um homem que queria a superraça. A pureza racial era exigida pelas autoridades. Você é ariano ou judeu? O jovem doutor Mengele escreveu artigos médicos especializados. Já era uma seleção. Porém, ainda sem solução final. Incapaz de ser membro da comunidade, não era bem-vindo. Os que eram capazes marcharam, no mesmo passo da época. Os médicos contribuíram. Deveriam gerar a raça superior. Mengeli queria ser alguém, e depressa. Na época, isso só era possível na SS. A SS, a ordem negra do regime. Os executores do seu elitismo racial. A SS teve que dar seu consentimento quando Mengele se casou, no verão de 1939. A lua de mel foi na ilha de Silt. Saudações de Josef e Irene Mengele. Muito obrigado pela travessa. Tudo podia ter sido diferente, se não fosse a guerra. Sua mulher mais tarde diria com convicção. Ele era um homem tão bom. Ele era amável, o doutor Mengele era um... Sim, muito agradável, de boa educação, sempre correto, em seu trato personal. Não era agressivo, se havia algum erro no trabalho ou algo, não era, digamos, assim, colérico, que se enojava. Não, não, ele era compreensível. Na época nazista, não havia compreensão para eles. Deficientes na Alemanha de Hitler. As primeiras vítimas de uma loucura que tolerava apenas pessoas fortes e saudáveis. Em 1939, um filme mostrou o clima do que aconteceria. Exemplos do reino animal eram usados para provar por que os fracos deveriam morrer. Em contraste com a raça humana, heróica e racialmente pura. Na Alemanha, desdobrava-se uma guerra sem precedentes, onde cada vez mais médicos se tornavam executores. Começava com a esterilização e aborto e acabava em morte. Diziam que era a destruição daqueles indignos de viver. Eutanásia. Assassinato, cem mil vezes. Medicina aliada à ditadura. Agora o uniforme eram os jalecos brancos. O juramento não era mais feito a Hipócrates, mas ao líder absoluto. Falta de escrúpulos. Falta de consciência. Nas sombras da guerra, todas as barreiras desmoronaram. Daí em diante, eles estavam disponíveis. A propaganda os chamava de subhumanos. Que remédio ajudaria contra o tifo? A solução do problema. Testes em seres humanos. Prisioneiros dos campos de concentração recebiam injeções com agentes infecciosos. Quase nenhum sobreviveu. Como o corpo humano reage em altitudes extremas. A solução do problema. Testes em seres humanos. Prisioneiros dos campos de concentração eram submetidos a câmaras de redução da pressão atmosférica. Morriam miseravelmente. Alguns eram dissecados ainda vivos. O Instituto Kaiser Wilhelm, em Berlim, onde se forjou a elite da raça pura. Quando os genocídios eram cometidos, os assassinos de branco também participavam. O quartel general para a exploração do corpo humano era o Instituto Kaiser Wilhelm. O professor Otmar von Verschür. Ele queria usar gêmeos para decifrar o código da vida e solicitou fundos ilimitados para a pesquisa. O professor Sauerbrugh apoiou. Um crime? O projeto de Verschür era ambicioso. Um banco genético para gerar o super-homem. Para isso, pessoas precisavam morrer e ser coletadas. Principalmente crianças. O Dr. Mengele voltou aqui no verão de 1942. Ele já havia passado por isso. Como oficial da SS no leste, ele fazia seleções diárias. Decidia quais dos feridos sobreviveriam e quais morreriam. Mas, disto, o oficial Mengele não tinha participado. Mas, depois, Mengele deixou seu mentor convencê-lo a dar uma guinada crucial em sua carreira. Verschür forneceu a Mengele um paraíso único de pesquisa. Uma gigantesca reserva de material. Milhares de objetos para teste. Todos os dias. O mundo de Auschwitz não tinha direito à vida. Nem à compaixão. Esse era o ambiente na fábrica da morte. Maio de 1943. Ordem para marchar para a Polônia. Será que o Dr. Mengele sabia que tipo de mundo esperava por ele? Mengele se autodenominava o pai dos gêmeos. As experiências feitas com crianças são o testemunho dos requintes de crueldade do médico Carrasco. O documentário Os Comparsas, de Hitler Mengele, o médico da morte, volta logo após o intervalo. Oceano Pacífico. O cenário de sangrentas batalhas entre Estados Unidos e Japão durante a Segunda Guerra Mundial. Você vai ver os momentos mais marcantes de um dos maiores conflitos da história. A Guerra do Pacífico. Imagens e depoimentos revelando as histórias que não estão nos registros oficiais. Documentários que procuram esclarecer dúvidas sobre os terríveis confrontos que vitimaram milhões de pessoas. GNT História. A Guerra do Pacífico. A partir do dia 14, meia-noite. A caminho da última estação. No dia 30 de maio de 1943, o doutor Josef Mengele se apresentou para trabalhar aqui. De todo o canto da Europa, milhares de pessoas eram mandadas para Auschwitz todos os dias. A Guerra do Pacífico. E assim, nós fomos viajar. E assim, nós fomos viajar. Tag e nascimento. E muito difícil de verificar. Não havia nada de comida. Não havia nada de comida. Não havia nada de café. Não havia nada de café. Na hora da gefahrt sind wir reingekommen in Auschwitz, und zwar in der Nacht. Auf einmal war da gleißendes Licht und Lärm. Natürlich herrschte Chaos. Das war in der Nacht 2 Uhr. Wann wir sind heraus von dem Waggon, haben wir gehört, aber das war so schnell erteilt, die Männerrechte, die Eltern und die Kinder. Und in einer Minute war alles erteilt. Und ich habe gehört, und mein Bruder auch gehört, dass man ruft, Zwillinge, Zwillinge. Zwillinge, raus! Schnell, verfluchte Jude! Raus, raus! Er hat kein Wort gesagt. Eine irgendwelche Arie, Opern-Arie, so leise gefiffen, und wie wenn er dirigiert hätte, ein Orchester dirigiert hätte. Rechts und links und rechts und rechts und links und links. Er war ein Erznazi, aber mit einem Unterschied. Denn das Wesen der Nazis war ja zu sagen, die Juden sind degeneriert, sie sind auch körperlich minderwertig und so weiter. Während Mengele der Meinung war, es gibt nur zwei begabte Völker auf der Welt, das sind die Deutschen und die Juden. Und eines dieser beiden Völker muss die Welt beherrschen, und er will, dass die Deutschen die Welt beherrschen und nicht die Juden. A música favorita de Mengele, que frequentemente assobiava descontraidamente diante dos gênios de Auschwitz. Der Derry-Programm beginnt mit C.A.P.L. Wir bleiben vor dem Barak, viele Stunden, und wenn jemand nicht hier ist, sie machen mehr und mehr Zeit, um die Menschen zu finden. Und auch die Menschen die Mütze sind in der Front von dem Barak. Und nach der Teapel, sie sind die Kinder, die Kinder, die Kinder, in den Laboratorium. Die ersten Experimenten waren bei der Böden, die Böden, die Böden, die Böden, die Böden, die Böden und die Böden. Und das ist alles externe, nur zu verabschieden. Und das hat viele, viele Stunden und viele Tage. Nachher, es wurde in die Blut-Transfusions, von einem bis zum anderen. O que é o que há? Neste mundo atrás dos arames farpados, viviam centenas de gêmeos. A espera. O zoológico humano de Mengele. Mas seu destino não estava traçado desde o início. Eles eram os escolhidos porque pertenciam a Mengele. Ele, porém, era o verdadeiro líder do reino dos mortos. O instigador de tudo isto nunca viu a cena do crime. Hitler nunca ouviu a falar de Mengele. Mesmo assim, o médico da morte era seu comparsa. O que é o que é? 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 No momento em que isso era um essas crianças, não conseguia mais entender. Quando você viu, com a alegria, com as crianças e com as crianças, com as crianças, com as crianças, em Lága rumgefahren, em Auto passando, e tentou de fazer isso, uma hora de fazer isso. E um pouco de dias depois ele disse, que eu precisava para o Sektionstisch. Isso é algo, que você não pode entender. Mas ele foi para a certeza, que foi o meu entendimento para o que eu não conseguia me faltar. Um dia a filhão, Tito e Nina, um dos filhos, um pucco. Ele me trouxe e o o dia seguinte o dia, ou depois de dois dias, foi uma coisa estranha. Ele tinha as crianças, os riquei, as mães, os olhos, os péssicos, as mães, as mãos, os péssicos, as mães, os olhos, as mães, as mãos, as mãos, os péssicos. as crianças não são mais mas como as 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 Um, dois, 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 um tudo isso. Estimando com os homens e os homens e os homens. Estimando com os homens. Para saber o que aconteceu com eles. Eles decidiram que eles decidiram. Um dia, um dia, um dia, um dia, um dia. E os homens que não eram os homens. Os homens chamaram igreis e tigreis. Eles simplesmente chamaram eles. Para eliminar eles dos homens. Assassinato e guerra tornaram-se uma coisa só. No verão de 1944. Os soldados de Hitler tiveram de continuar lutando para encobrir o Holocausto. E não? SO, AUD ikto. NO put-seit-se! 2016 de Hitler. Na hoca, eu ven Endro pergunta. Só e am dia, o chamado de Hitler, t voyage em guarda ades. Está aí. Eu disse, não, senhor Hauptschwimm-Führer, não tem nada. Sim, eu vou mostrar. E aí, eu vou mostrar. Tem uma peça, com muito riqueza, com muito bonita, um muito frio. E isso eu tenho eu pensado. E eu sempre pensei, porque eu vou mostrar isso aqui. E, isso não é muito bom, ele disse em um aparelho. É isso não? Como o mesmo que eu fiz. E então eu estava pronto. E, como eu estava com o todo, e dizia, não, não é que isso não é um problema, que isso tudo vai aos bolsheviques em suas mãos. Janeiro de 1945, o Exército Vermelho avançava para o Oeste. Enquanto os soldados de Stalin se aproximavam, o médico de Auschwitz fazia suas malas. Ele me dizia, não, é claro, ele me mostrava que, quando eu sobrevive, eu me encontrei, que era uma pesquisa, que era uma pesquisa, uma pesquisa, uma pesquisa, uma pesquisa, uma pesquisa antropológica. E tudo isso eu não conseguia ver. Ele já estava preparado, ele estava com vontade de perder o golpe. Dos 3 mil gêmeos que Mengele usou em suas experiências médicas, apenas 180 sobreviveram. Daqui a pouco, você vai acompanhar a trajetória do médico Carrasco, desde a fuga de Auschwitz até sua morte, no final dos anos 70, no Brasil. A gente volta já já. Assim como Pür, ele acreditava que a história deveria ser construída com ferro e sangue. Longe dos conflitos, ordenou friamente milhares de mortes. Mas no final da guerra, a sua assinatura também reconheceu a derrota alemã. GNT História. Os comparsas de Hitler. Amanhã, meia-noite, no GNT. O dia 17 de janeiro de 1945, uma noite gelada de inverno, o oficial da SS, Dr. Mengele, abandonou a cena do crime em Auschwitz, com todos os arquivos de suas pesquisas sobre gêmeos. Depois, a libertação. Dos três mil gêmeos de Mengele, só 180 sobreviveram. Mas as lembranças os atormentaram a vida toda. As lembranças os atormentaram a vida toda. O pesadelo tinha acabado. O oficial da SS, Joseph Mengele, se escondeu entre os milhões de prisioneiros como um soldado comum do exército. Mudou de uniforme. Os americanos eram exigentes demais. Como se identifica um criminoso de guerra nazista? Mangolding, uma pequena vila perto de Rosenheim, no norte da Baviera. Mengele se escondeu na fazenda dos Fischer. Usava o nome Fritz Holman. O médico agora era um empregado. limpava estábulos e selecionava batatas. Dormia aqui. De uma distância segura, o médico da morte acompanhava o julgamento de Nuremberg. Sabia que era só questão de tempo até que seus crimes fossem revelados. Qual seria a pena? Verão de 1946. O quartel-general americano em Augsburg recebeu ordens do alto escalão encontrar Mengele e prendê-lo. A busca concentrou-se em sua antiga casa em Ginzburg, na mulher do médico da morte. Irene Mengele foi interrogada pela polícia militar várias vezes, mas a viúva desolada, toda de preto, insistia. Meu marido está morto. A suposta viúva representava seu papel de modo consistente e inconvencente. Quase todo dia, Irene ia à igreja e rezava ardentemente pela alma do marido morto. Os americanos vigiavam a senhora Mengele, mas obviamente não o bastante. Irene e Yosef se encontravam regularmente, em locais isolados e variados, perto da fazenda onde ele trabalhava. Irene implorava ao marido que fugisse, mas o médico da morte hesitava, por enquanto. Seus colegas no tribunal, no final de 1946, assassinos de jalecos brancos. Mengele também teria apresentado desculpas. Eu acredito que não havia um melhor caminho para essa deslizante, para o que foi necessário, com os seus inimigos, com uma maior diferença entre essa ordem de provas. Mas não havia um médico que foi tentado, que foi tentado para o tipo de ciência, o chamado de ciência, o que o Mengelar pratica. Então, Mengelar seria um ótimo símbolo O trabalhador Mengele não tinha noção da sua sorte. Devia pressionado pelo medo. A esperança era característica da época, mas ele a ignorava. O que é o que é o que é? Ora Mengele também. Dinheiro para fugir do medo. No sábado antes da Páscoa, em 1949, o médico da SS deixou seu refúgio. A primeira parada, Innsbruck. Um bando de contrabandistas muito bem pago organizou tudo. Alogou até um quarto perto da estação de trem. Ninguém aqui perguntou quem ele era, nem aonde queria ir. Domingo de Páscoa, 17 de abril de 1949, pouco antes das seis da tarde. O trem local de Innsbruck levou menos de uma hora para chegar ao desfiladeiro Brenner. Finalmente, na última estação antes da Itália, o médico assassino desceu. Um contrabandista lhe mostrou uma brecha sem guardas na fronteira. A uma distância segura da entrada oficial, Mengele entrou na Itália por um caminho secreto dos contrabandistas. Sterzing. Na pitoresca Vila Alpina, o homem de contato, Nino, esperava o imigrante na pensão de um Goldenen-Croitz. Um passaporte tirolês falsificado forneceu nova identidade a Mengele. Usando o nome de Helmut Gregor, o assassino de crianças continuou sua viagem até Genova. Aqui trocou o passaporte tirolês por uma carteira de identidade internacional da Cruz Vermelha. Agora, como refugiado, Mengele podia ir para onde quisesse. Este homem fez o plano de fuga. Hans Zedlmeier, gerente da companhia que pertencia aos Mengele. Dia 18 de julho de 1949, a caminho da Argentina, quatro anos e meio depois de Auschwitz. Buenos Aires, porto da esperança para o médico da morte. Daqui para a frente estaria sozinho. Helmut Gregor chamou um taxi. E o levou até o Hotel Palermo. Um lugar simples para novos imigrantes. Tentando buscar um novo significado para suas vidas. O ditador Juan Perón admirava a eficiência nazista. O coronel Rudel, ex-piloto, era a eminência parda na extensa rede nazista em Buenos Aires e amigo íntimo de Perón. O coronel Rudel, ex-piloto, era a eminência parda na extensa rede nazista em Buenos Aires e amigo íntimo de Perón. O coronel Rudel, ex-piloto, era a eminência parda na extensa rede nazista em Buenos Aires e amigo íntimo de Perón. O coronel Rudel, ex-piloto, era a eminência parda na extensa rede nazista em Buenos Aires e amigo íntimo de Perón. Sem preocupações financeiras, ele morria de medo de ser descoberto. O coronel Rudel, ex-piloto, era a eminência pérrecia nazista emimbus de Perón, feia a eminência parda na extensa rede nazista em Cuba. Guckte-lhe, o que aconteceu. E isso é uma coisa que me lembrou, não é? Não me lembrou o que ele fez. Se ele morreu morrendo, isso está fechado. Eu não esqueço isso, mas ele me lembrou e me lembrou. Em 1958, uma carta da Alemanha levou Helmut Gregor a revelar sua verdadeira identidade. E Rennes, sua mulher, queria se divorciar. O médico da morte não se sentiu ameaçado e foi até a embaixada alemã. Assinou os papéis de divórcio com seu nome verdadeiro. Estava cansado de se esconder e resolveu tirar um passaporte alemão. Algo tratado como assunto de rotina, não havia queixa contra ele. A foto do passaporte, única prova de como era o médico da morte depois da Segunda Guerra Mundial. O nome de Helmut Gregor foi retirado também da lista telefônica. O novo telefone e o endereço estavam no nome de Mengele. O assassino marcou uma viagem de Buenos Aires para a Suíça usando seu novo, antigo nome. Seu plano. Passar as férias com o filho Rolf e Marta Mengele. E o vodcal, seu irmão mais novo. Não vou com a escala, Mengele pousou na Europa e finalmente chegou à Suíça. Mais uma vez, o secretário da empresa dos Mengele, Hans Edelmeier, providenciou tudo. Doze anos depois de Auschwitz. Oito anos após sua fuga, Mengele estava quase de volta à sua terra natal. Primeiro, foi para os Alpes, para a estância de verão Engelberg, perto da fronteira alemã. Mengele usufruiu o êxito de sua volta. Ninguém aqui sabia quem era o simpático senhor de Mercedes. Embora estivesse usando seu nome verdadeiro. Depois das férias na Suíça, Mengele correu um grande risco. Voltou para Ginzburg com Hans Edelmeier. De volta ao lar, a hora da verdade. Mengele, na Alemanha. Legalmente e sem ser incomodado. Depois de quinze anos, finalmente voltava para casa. Era aqui que Josef Mengele queria pedir a mulher de seu irmão Carl em casamento. Seria uma satisfação particular para o médico assassino. Em 1958, um grupo ativista de sobreviventes de Auschwitz apresentou queixa contra o assassino de crianças. Ele tinha as notícias de Alemanha. Passe-se, você vai procurar. Em junho de 59, imediatamente foi emitido um mandado internacional de prisão para Mengele. O serviço secreto de Israel, Mossad, começou sua própria busca. O passaporte de Mengele, na Argentina, revelou onde se escondia o homem caçado. E então, Eichmann foi raptado. E aí, Eichmann foi raptado. Ele tinha se escondido aqui, e foi, de repente, se escondido. E aí, onde você me perguntou, não é? Para o norte. Em Paraguai. Sim. Stroessner, o ditador nascido na Alemanha, deu cidadania Paraguai ao médico da morte. Enquanto Stroessner protegia o compatriota, outros homens o caçavam impiedosamente. E eu fui procurar por um ano, menos um ano, em Sudamérica, em Montevideo, em Chile, em Paraguai. E aí, finalmente, por um homem de S.S. que nos ajudou, nós chegamos em Brasília. Mas aí, de repente, todos nos chamaram para fazer outras coisas. O Mossad chegou muito perto. Mas o assassino de crianças não foi incomodado. Seu novo local de exílio, Serra Negra, no Brasil. Mengeli recebeu ajuda do austríaco Wolfgang Gerhard. Gerhard fez tudo para seu protegido ficar num lugar decente. Onde tentava superar o medo cantando. E aí, de repente, todos nos chamaram para fazer outras coisas. Mas lembranças terríveis o atormentavam cada vez mais. No dia 18 de junho de 1968, escreveu em seu diário. Em 1969, o médico da morte se mudou para São Paulo. Seus últimos amigos, a família Bossert. Tio Josef gostava muito de brincar com crianças. Os gêmeos de Auschwitz também chamavam Mengeli de tio. Mais uma mudança de endereço. A última. Agora usava o nome do seu benfeitor Wolfgang Gerhard. Que dera seu passaporte ao médico da morte. O comparsa de Hitler já tinha idade para se aposentar. Esta é sua amante, na época com 25 anos. Ela o ajudaria a esquecer as coisas ruins e aproveitar o final de sua vida. Sabe o que acontece? Eu nunca tive um carinho especial de uma pessoa. Porque ele não era só assim. Era como um amigo mesmo, entende? Porque se eu estava triste, ele falava assim. Por que você está triste? O que está acontecendo com você? Você está quieta. Se eu estava alegre, ele estava no olho. Hoje você está alegre. O que aconteceu? Quer dizer que uma pessoa que se interessava em saber. Enquanto o mundo caçava o lendário Mengeli, o médico da morte aproveitava os sinais de semana nas praias de Bertioga. No dia 7 de fevereiro de 1979, Mengeli teve um infarte enquanto nadava e morreu. 34 anos depois de Auschwitz. Ele foi caçado, mas nunca foi pego. Seu castigo não foi ser descoberto, mas o medo de ser descoberto. E aí Tchau, tchau.